Países com baixa desigualdade tendem a achar que o nível de desigualdade deles é muito alto. Olha que curioso. E países com altíssima desigualdade tendem a tolerar mais a desigualdade, tendem a servir mais à lógica da meritocracia, tendem a acreditar que o insucesso deles em fazer a mobilidade social, de pegar o elevador social, é culpa deles, e não do sistema que não democratizou oportunidades. E esse é o terceiro ponto que a desigualdade causa, falta de oportunidades para o andar de baixo. Porque ela concentra a desigualdade lá em cima.